Boa noite meus amigos, aqui quem está falando é Darlan Pereira e eu quero te fazer um convite muito especial, acompanhar nossa série Costumes do Meu Pago, nós vamos estar mostrando um pouquinho dos costumes, dos valores, roseando com os amigos e levando muita música gaúcha para todos vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, no Facebook, sigam as nossas redes sociais, vai ser uma alegria muito grande tomar um mate especial e prosear com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a conhecer um pouquinho do nosso Rio Grande Velho. Um abraço e aqui o sistema é bruto e apaixonado. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri